É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Giraçal FM. Angola, boa tarde. Começa agora o Jornal da Tarde. Confira a seguir os destaques. Tag esclarece que momentos de pânico vividos pelos passageiros do voo Luanda a Lisboa deveu-se a turbulência nos céus da RDC. O Ministério da Saúde proíbe comercialização do antimalárico ART-MET em xaropes e ampolas devido à sua ineficácia. Angola registra mais de 60 mil casos de tuberculose numa altura em que se assinala hoje o Dia Mundial de Combate à Doença. Do desporto, palancas negras perdem com o Gana no último minuto de jogo de qualificação ao Cannes de 2024. E da atualidade internacional, em Moçambique, mais de 13 milhões de pessoas consomem água imprópria. O Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, dia 24 de março de 2023, tem a garantia técnica do Galácio Santana. Edição de Simão João. As vozes da notícia são da Madalena Sucolate. E Alberto Capitão. O voo da TAG de Luanda para Lisboa desta quinta-feira teve momentos de terror quando o avião que cruzava os céus da República Democrática do Congo devido turbulência severa que causou pelo menos 10 feridos. A TAG, em comunicado, explicou que os problemas sentidos a bordo resultaram das condições meteorológicas adversas e adianta também que este incidente obrigou a Companhia Aérea Nacional a reprogramar outro voo que também se destinava à capital portuguesa. A turbulência fez com que a Companhia Aérea acionasse uma resposta de emergência com envio de ambulância e equipa médica para o aeroporto. No mesmo documento, a TAG avança que o voo DT-650 de Luanda-Lisboa desta quinta-feira foi reajustado para hoje, sexta-feira, devido à chuva intensa que tornou a pista de Luanda impraticável, obrigando ao desvio de um voo para Kinshasa, República Democrática do Congo. O Ministério da Saúde proibiu a comercialização, distribuição e consumo do antimalárico Artimed em xaropes e ampolas. Ora, segundo a diretora-geral da Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias de Saúde, Catiza Mangueira, à medida deve-se à ineficácia do medicamento. Estes medicamentos foram proibidos porque não têm eficácia comprovada e então não poderiam continuar a ser administrados à população. Se foram proibidos os xaropes antimaláricos, nenhum xarope antimalárico, estamos a falar especificamente dos que contêm Artimed e Lumefantina, portanto, qualquer xarope está proibido. Foi também proibido o Artéter injetável. Já me percebi que há muita confusão com o Artimed. O Artimed continua autorizado e deve ser prescrito para os casos que assim o justifiquem. O que está proibido é o Artéter em ampolas. E o Artimed é Lumefantina de 40 sobre 240 miligramas, que já foi proibido o ano passado, portanto, que até agora ainda não voltamos a encontrar no mercado. A responsável frisou que brevemente a qualidade dos medicamentos serão rastreados nos principais pontos de entradas do país através de aparelhos sofisticados. Neste momento nós temos mini-labs, que são pequenos laboratórios portáteis que dá para testar a presença ou não da substância ativa, que é o medicamento em si. Recebemos também há pouco tempo um equipamento chamado Truscan, que também permite identificar a ausência ou não das substâncias ativas. E como sabemos agora, no Orçamento Geral do Estado já está prevista a construção do Laboratório Nacional, que já vai ser um laboratório de um nível superior que faz mais testes para além de testar a presença ou ausência da substância ativa. Palavras da Diretora-Geral da Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias de Saúde. O Ministério da Saúde proibiu a comercialização, distribuição e também o consumo do antimalárico Artmeter em xaropes e ampolas. Seguimos com Saúde. Angola diagnosticou em 2022 mais de 68 mil casos da doença de tuberculose. Ora, estes números, Madalena, foram apresentados há pouco mais de duas horas pelo Secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Alberto Pinto de Souza, no ato que marcou a celebração do Dia Mundial da Tuberculose, que hoje se assinala em todo o mundo, sob o lema, sim, podemos acabar com a tuberculose. A tuberculose continua a ser uma doença infecciosa mais mortal do mundo. Todos os anos, cerca de 13 milhões de pessoas adoecem com a tuberculose. Entre elas, 1,1 milhão são crianças inocentes. Apesar de ser uma doença evitável e curável, a cada ano no mundo inteiro, cerca de 1,8 milhões morrem por tuberculose. A situação coloca a tuberculose nas 10 primeiras causas de morte no mundo, acima das mortes por malária e VH-Sida. A nível global, a tuberculose multiresistente continua a ser uma crise de saúde pública e uma ameaça à segurança sanitária global. Em Angola, a tuberculose é um problema grave de saúde pública e constitui a terceira causa de mortalidade geral. Em 2022, foram notificados cerca de 108 mil casos de novos de tuberculose. De todas as formas, a faixa etária mais atingida foi de 25 aos 35 anos de idade, com 25% dos casos. Ouvimos o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Alberto Pinto de Sousa. A Angola diagnosticou em 2022 mais de 68 mil casos de tuberculose. O assunto que vamos continuar a abordar logo mais no Girasol Jornal, na TV Girasol, posição 20 da ZAP e 54 da TV Cabo. Agora, saiba que um total de 277 casos de violência contra a criança foram registrados pelo Instituto Nacional da Criança, INAC, através do serviço de denúncias SOS Criança. Esta informação foi avançada pela portavoz da instituição Rosalina Domingos, que referiu ainda que as denúncias foram registradas em todo o país, com realce para as províncias Dubengo, Bié, Cunene e Luanda. Dos casos rececionados, 115 são de violência física e psicológica, 94 casos de fuga, paternidade e disputa de guarda, 27 de exploração de trabalho infantil, 24 casos de abuso sexual, 18 casos de abandono de crianças e negligência. Na província de Luanda, rececionamos 86 denúncias de violência contra crianças. Na província Dubengo, rececionamos 14 denúncias de violência contra crianças. Na província do Cunene, rececionamos 9 denúncias de violência contra crianças. Destacar o caso de abuso sexual ocorrido no município do Cunhama, em que a vítima é uma criança de 7 anos de idade, do sexo masculino. Rosalina Domingos apela aos utentes o uso devido do serviço de denúncias. Em casos de violência contra crianças, não hesite. Ligue imediatamente para a linha 15015, a chamada é anônima, gratuita e confidencial, podendo também acessar ao site portavodacrianca.gov.au. Palavras da portavoz do INAC, Rosalina Domingos. O lixo do antigo aterro sanitário da província de Luanda transformou-se em fonte de sustento para várias famílias no bairro 28 de agosto, no Distrito Urbano do Nova Vida, município do Quilambaqués. Ora, algumas famílias que dependem do lixo construíram os seus casebres por cima do aterro sanitário, porque perderam as suas casas no bairro Iraque, em 2008, devido às demolições. Estamos no lado do lixo. As casas nos partiam no Iraque. Já saímos do Iraque, não estávamos a viver nas ruas. Sai aqui, vai aqui, sai aqui, vai. Não tinha onde nós vamos viver. Dizem que estamos aqui a viver, mas a gente é demais. Esse treino porque é do governo. O governo nunca vem a tirar esse entulho do lixo para meter no hospital, para meter na escola. Nós aqui, para você comer, tem que cavar aqui na montanha, aqui no lixo. Cava os buracos. Tinha lá cobre, vai pesar para você comer. Fome é fome. Nós queremos que nos tirem a sol, porque estão sempre a vir a fazer cadastramento, cadastramento. Estamos a esperar para ver se que nos tira. Estamos a pedir porque estamos a sofrer. Estamos em cima do lixo, sim. Aqui, por exemplo, naquela hora que estão a cavar, andavam a sair armas estragadas, essas bombas estragadas. Tem umas pessoas até que pisaram na mina. A maior parte das famílias catam objetos e levam para pesar. As mesmas alegam que fazem isso para sustentarem suas famílias, uma vez que não há emprego. Eu venho cavar por cá. Não tem pessoa que me apoia, que me dá de comer. Eu, por isso, venho aqui cavar. Cada coisa que sai aqui para meter, comida. Mesmo painhado essa, vou fazer comida. Não tem pessoa que me apoia. Cavo caco, cavo ferro, para me se lamentar. Se aqui é onde sai a lamentação, vou parar, vou comer aonde. Eu não tenho família, não tenho irmão, que me apoia para me comer. É melhor vir cavar aqui, onde sai mó pão de cada dia. Eu sou pedreiro, estucador e pintor. Neste momento não temos emprego. Então, adquirimos para nós ficarmos aqui em cima. Conseguimos um pouco de ferro e na mangue de caco e a vez de um bocado de cobre para sustentar a família. Para o dia, consigo a vez de dois milhares, um milhares com anza para as crianças comerem em casa. O João Zacarias é o representante da Comissão de Moradores do bairro 28 de Agosto. Ele garantiu que já recorreu a várias administrações, mas até agora não obteve qualquer sucesso. Por isso, pede a construção de infraestruturas sociais para que haja emprego no bairro. Aparecer a remoção desses artérios dentro desse lugar, pode-se aproveitar. Se aparecer um empresário que consegue locar aqui uma das empresas de reciclagem de lixo, também vai dar emprego na Poupa Juventude do 28 de Agosto. Batemos as portas várias vezes em nossos governos, nossos dirigentes, que ao menos nos cuidassem, tê-se uma cozinha comunitária que poderia estar a colher os bebês a partir das 6 horas até 18 horas, porque muitas mamães que saiam 5 horas na luta da vida e deixam os bebês sem água, sem nada. Ouvíamos João Zacarias, responsável da Comissão de Moradores do Bairro 28 de Agosto, de recordar que o antigo aterro sanitário Vulgo Lixeira, que sai do Golfo 2 até o 28 de Agosto, existe há mais de 12 anos e continua a céu aberto. Agora dificuldades na circulação nas vias secundárias e terciárias nas cidades de Cabinda que preocupam os munícipes. Os cidadãos pedem ao governo que defina políticas de reparação das vias. Mais dados com João Chico. Condições precárias das vias secundárias e terciárias da cidade de Cabinda preocupam os munícipes. As chuvas que têm vindo a cair com alguma intensidade em Cabinda levam à destruição das vias e surgimento das ravinas. Os munícipes pedem ao governo a elaborar plano de reparação das vias porque a mobilidade tem sido difícil. Principalmente em momentos chuvosos, essa via estraga muito, essa via fica muito mal, muito cheia de água. Há muitos anos a palavra muito soma-se por muitos, muitos, para dizer que fizemos, apresentamos muitas reclamações por vários motivos, motivos sociais, inclusive motivos técnicos e porque não falarmos também daquilo que é a responsabilidade dos meus respectivos serviços. Isto a nível da estrada, a nível da energia. A governadora provincial de Cabinda, Maraquioza, fez uma visita de constatação e assegurou que todas as vias serão reparadas por fases a fim de facilitar a circulação de pessoas e bens. Temos a Secretaria Provincial de Obras Públicas, assim como a nossa administração municipal, já fazerem trabalho de terraplanagem em alguns troços aqui da nossa província. Hoje tivemos o cuidado de estar aqui também e acompanhar, fiscalizar, monitorar todo o trabalho que está a ser realizado, essencialmente aqui neste troço que nos liga até ao bairro do Bucongoio. Como sabe, trata-se de uma via que já está intransitável há algum tempo, fruto também de algumas ravinas que se foram criando aqui ao longo do tempo. De alguma forma, chegou até a nos deixar expostos algumas redes técnicas aqui desta localidade, com destaque para a rede de água que tem estado a abastecer as nossas populações. De facto, há uma necessidade urgente de darmos tratamento a esta via. Mara Chiosa testemunhou também a adjudicação de duas obras, a construção de uma escola de sete salas de aulas no bairro Madomblo e um centro de saúde com capacidade de 30 camas no Talissumbe. Hoje estou aqui a testemunhar os autos de consignação de duas importantes infraestruturas que deverão ser erguidas aqui na localidade do Talissumbe. Como sabe, nesta área, nesta localidade, estão neste momento a ser erguidas cerca de 2 mil residências sociais, no sentido de acomodarmos então aquelas nossas populações mais desfavorecidas e, essencialmente, algumas daquelas também precisam de ser realujadas para essa localidade por conta de, neste momento, estarem a residir em zonas de risco aqui a nível da nossa província. Ouvíamos à governadora provincial de Cabinda, Mara Chiosa. As obras em curso aconstam do PIM e terão a duração de 12 meses, segundo as empresas construtórias. Aqui o correspondente da Rede Girasol na província de Cabinda, João Chico, e as dificuldades que são enfrentadas diariamente nas vias secundárias e terciárias da província. E mais de 4 mil cartões de munícipes foram emitidos na província do Uambo nos primeiros três meses do ano em curso. Este dado foi avançado pelo diretor do Gabinete Provincial, dos Registros e Modernização Administrativa, Abel Lucamba. A nível do Uambo, nós temos os 40 buapos em pleno funcionamento, emitindo os cartões de munícipe, que substituem o atestado de residência. E um processo que decorre na normalidade, no horário normal da função pública, estamos a falar das 8 às 15. Neste trimestre, que está prestes a terminar o primeiro trimestre, de janeiro a março, nós já temos um registro de 4 mil cartões emitidos. Os munícipes falam da celeridade no processo. O atendimento foi muito bom, gostei. Cheguei tão rápido e fui atendido, e é muito importante. Este renova-se uma vez, a duração é de cinco anos, então vai servir para muitos efeitos. O diretor do Gabinete Provincial dos Registros e Modernização Administrativa, Abel Lucamba, apela a todos os cidadãos a que atualizaram os seus dados durante o período das eleições, a tratarem o cartão de munícipe. Aproveitamos também a que apelaram. Aqueles cidadãos que, no período eleitoral, apenas atualizaram as suas residências para efeito do voto, ou para constar nos cadernos eleitorais, devem dirigir ao BOAP mais próximo da sua localidade, apresentando o documento de identificação que possui, para então tratar o seu cartão de munícipe. Diretor do Gabinete Provincial dos Registros e Modernização Administrativa da província do Uambo, Abel Lucamba. O Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, dá conta em comunicado que uma avaria na infraestrutura do seu provedor de comunicações, Angola Telecom, afetou os seus serviços tecnológicos, como o portal e a telefonia externa. O INSS informa ainda que as agências de atendimento estão à disposição dos contribuintes, segurados, pensionistas e público em geral, para todos os serviços. Agora, Política de Angola e do Mundo. O Presidente da República manifestou-se preocupado com o momento conturbado que vive a justiça angolana, tendo referido concretamente aos escândalos de corrupção em que estão supostamente envolvidos os ex-presidentes dos Tribunais de Contas e Supremo e reconheceu que o setor da justiça vive o momento conturbado face às denúncias de corrupção. Segundo o chefe de Estado, na sua qualidade de mais alto magistrado da nação, não podia ficar indiferente diante das denúncias no Tribunal de Contas, cujo acusado ou acusada é a então Presidente e por isso convidou-a a demitir-se do cargo. Sempre que se pretende cercear a ação do chefe de Estado evoca-se intencional e erradamente a independência dos tribunais quando, na realidade, de acordo com o artigo 175 da Constituição da República essa independência se circunscreve ao exercício da função jurisdicional dos tribunais. Não podia o mais alto magistrado da nação ficar indiferente perante situações tão graves de tal forma que ao abrigo das competências que a Constituição lhe confere no número 5 do artigo 108 há de promover e garantir o regular funcionamento dos órgãos do Estado o chefe de Estado convidou a juíza conselheira em causa a renunciar tendo sido na sequência constituída e ruída pelo Ministério Público. Para o consultor jurídico André Mingas a postura tomada pelo estadista angolano João Lourenço reafirma o seu comprometimento com o combate à corrupção e outros males que o país enfrenta. Que no sentido formal e material e objetivo os poderes do Estado continuam presentes e eficazes prontos a seguir com aquilo que é a própria dinâmica de um Estado democrático e de direito e Angola através até desta suposta crise existencial dentro do poder judicial vem cada vez mais alicerçar a dinâmica do Estado democrático e de direito. E eu gosto muito de dizer isso que o nosso Estado e até os Estados Unidos e outras democracias continuam a sofrer um processo de sucessiva progressão até porque nós sabemos que as democracias, as sociedades não são estáticas então de acordo com aquilo que é a dinâmica e o contexto atual e atuante é necessário que se façam determinados arranjos a fim de se puder salvaguardar de forma efetiva os direitos fundamentais e sobretudo a continuidade, a funcionalidade do Estado. Portanto, nessa perspectiva Ouvimos o consultor jurídico André Mingas a propósito da postura tomada pelo estadista angolano que reafirma o seu comprometimento com o combate à corrupção e outros males que enfermam o país. Seguimos Angola participa em Berlim, Alemanha na 16ª edição da Conferência África Global Business Summit sublema promover as parcerias globais do setor privado em África perspectivas e desafios. A conferência teve início nesta quinta-feira é já a 16ª e conta com a presença de uma delegação chefiada pelo Ministro das Telecomunicações Tecnologias de Informação e Comunicação Social Mário de Oliveira. Mário de Oliveira, durante o fórum disse que é uma grande oportunidade para o país mostrar as suas potencialidades no quadro do processo de captação de investimento estrangeiro para a diversificação da economia nacional e o desenvolvimento de Angola. Chegou a hora dos destaques do desporto. 12 horas e mais 22 minutos os palancas negras perdem na primeira operação Black Stars ao cair do pano mesmo do jogo. Petro de Luanda e Interclube disputam hoje a Taça de Angola em basquetebol. Na Europa do futebol, Cristiano Ronaldo entra para a história mais uma vez. Portugal venceu ontem o Lichtenstein por quatro bolas a zero na primeira jornada de qualificação ao Euro de 2024. Nesta partida, mais uma vez o craque português Cristiano Ronaldo fez história ao se tornar jogador com mais internacionalizações a nível mundial somando 197 pontos pela seleção portuguesa. Ronaldo ultrapassou Badair Al-Mutawa do Kuwait que teve 196 encontros e Son Shin Han da Malásia com 195. Mais desporto mais daqui a pouco no Grande Jogada. And now the news O Mundo em Notícias O Mundo em Notícias Vamos às notas da atualidade internacional onde o destaque recai para Moçambique onde mais de 13 milhões de pessoas consomem água imprópria. Edna Firmino. Cerca de 13 milhões de pessoas consomem água imprópria em Moçambique. Os dados foram avançados pelo Ministério Ministro das Obras Públicas e Recursos Hídricos. Segundo o ministro, há cerca de 10 milhões de pessoas sem água potável. Deste número, 9 milhões pertencem em zonas rurais do país. Diante da situação, as autoridades locais estão a construir mais sistemas de abastecimento de água, sendo que cada unidade pode beneficiar 4 mil pessoas. Cerca de 75% dos jovens são tomenses pretendem abandonar o país. A informação foi avançada pelo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrícia Trovoada. O primeiro-ministro manifestou esta preocupação depois de divulgados os resultados do último recenseamento da população feito no país com cerca de 200 mil habitantes. Patrícia Trovoada disse ainda que não se pode impedir os jovens de sair, mas que a situação sirva de alerta, pois se nada for feito, amanhã o país não terá jovens para trabalhar. A França enfrenta mais um dia de greve geral e protestos em causa ao aumento da idade de reforma de 62 para 64 anos. Os sindicatos dizem que saíram às ruas cerca de 3,5 milhões de pessoas. Entretanto, o governo francês fala em um milhão de manifestantes. Foram registrados episódios de vandalismo e confrontos com autoridades, sobretudo em Paris, que mobilizou cerca de 5 mil polícias devido à onda de protestos. Obrigado, Edna Firmino. E nós voltamos à atualidade nacional para seguirmos com um ciclo de homenagens às mulheres no mês dedicado a elas. É verdade, capitão. E neste período temos passado depoimentos e histórias de vida de diferentes profissionais nas suas áreas de atuação. Profissionais de destaque, realce, tal como tu, Madalena Suclates. Mas hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre uma fisioterapeuta. Eu falei a Jurema Bomba, fisioterapeuta, desde já desejar um Feliz Março mulher a toda mulher angolana, em especial as fisioterapeutas. Durante a minha profissão, tive momentos momentos de alegria e momentos de tristeza, né? E o momento mais triste que já passei foi no hospital do Prenda. Tinha um paciente que teve complicações de AVC e já apresentava melhorias nos movimentos e de repente teve novamente um AVC e infelizmente acabamos por perder o paciente. Foi o momento mais triste. Doe-me até hoje. Doe-me ver pessoas a morrerem como profissionais da área da saúde. Doe-me ver pacientes a degredirem depois de várias tentativas de tratamento. Ser mulher é lutar todos os dias sem cessar. O momento mais feliz que eu tenho tido até agora é ver a recuperação dos meus pacientes. É isso, ver a recuperação de alguém que está a tratar é muito, mas muito gratificante. Deixa-me muito feliz ver alguém que era incapaz de realizar alguma atividade diária e ver ela se enquadrar na sociedade e ver ela realizar atividades que anteriormente era incapaz de realizar. Então, fisioterapeuta é isso, gente transformador em alegria. Deus te fez mulher E porque o mês de março está longe de terminar, amanhã, sábado, traremos como personagem uma assistente social. 12 e mais 27 minutos, estamos a terminar o Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, mas antes vamos recordar os grandes destaques. TAG esclarece que momentos de pânico vividos pelos passageiros no voo Luanda-Lisboa deveu-se a turbulência nos seus da República Democrática do Congo. Ministério da Saúde proíbe comercialização do antimalárico Artmeter em xaropes e ampolas devido a sua ineficácia. A Angala resiste a mais de 60 mil casos de tuberculose numa altura em que se assinala hoje o Dia Mundial do Combate à Doença. No desporto, palancas negras perdem com Gana no último minuto de jogo de qualificação ao Cane de 2024. Lá fora foi destaque em Moçambique mais de 13 milhões de pessoas consomem água imprópria. O Jornal da Tarde edição do sexta-feira 24 de março de 2023 teve a garantia técnica do Galácio Santana edição de Simão João a apresentar as notícias a Madalena Sucolate e Alberto Capitão. Boa tarde, bom apetite ao almoço. Fique bem. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.